E aí Tá na pasta do GTA Eu quero sentir você Eu quero tudo Eu quero sentir você Eu quero tudo Eu quero tudo Eu quero tudo Eu quero tudo Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu sei que você sabe o que eu vou fazer Uma coisa também por outra coisa. Mas dentro tá tudo bem, né? O que é? É... Acho que é esse aqui. Que é esse amigo mesmo? É, né? Eles estão perto. De onde eles me dão amor. De onde eles me dão amor. Mano, eu tô falando, mano. Grava isso daí, mano. Eu não sei salvar. Eu tô brincando. Lá no... No offizinho. Aí eu tô chorando pra Gabi, ó. Pegar um filho da puta e me matou ainda. Ah, não tô em mim, mano. Não vai somar. Um. Tá. Um. Não volta a arma pra outra, não volta a pressa. É, tá. O outro aqui, ele tá cheatando e falando isso, mano. Já, foi queira minhar. O outro aqui, ó. Vai sair. E aí, ele tá... Queprusos. E aí, ele tá... A linha. Fala, Fala, Fala Ele é sincero com o cara Fala, vai dormir então Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala 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 Matem